A polícia procura o suspeito de matar uma criança de 11 anos na Bahia. O menino estava numa área de mata e o homem foi atrás dele para roubar o celular e 300 reais. No pequeno distrito de Maria Quitéria, a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador, a população ficou em choque. Isso não pode ficar em branco. Não pode. Como é que pode uma criança de 11 anos ser assassinada desse jeito, uma barbaridade dessa? Kaique Soares Queiroz tinha 11 anos. Pouco antes das 9 horas da manhã, saiu de casa à procura de ovelhas, que seriam da família. Dentro de um matagal, foi surpreendido por um homem que o atacou com golpes de foice para levar um aparelho celular e 300 reais em dinheiro. O menino morreu na hora. Um parente do suspeito contou à polícia que ele chegou em casa com os itens roubados e a roupa suja de sangue. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o homem de 20 anos, que não teve o nome revelado, acabou fugindo. Ele já tinha passagens pela polícia e chegou a ficar preso no complexo penitenciário de Salvador, de onde saiu três meses atrás. A gente está acostumado a cenas de crime, mas o de ontem chocou. Até porque trata de uma criança de 11 anos e que teve a vida ceifada com três golpes de arma branca. A polícia segue em busca do suspeito.